El muerto, al gozo. El vivo, al gozo. Olá, que tal, brujas e muertos? Eu sou a Mari Bal, autora do blog e apresentadora do canal, a Mari me falou. E hoje é dia de vídeo especial, Halloween e dia de los muertos. Pra isso eu convidei a minha vega irmã, mais conhecida como bruxa, pra estar fazendo a receita de hoje. Então antes que eu me esqueça, aperta o joinha, toca o sininho e clica no inscreva-se. E então hoje a gente vai comemorar o Halloween e o dia de los muertos, nós vamos fazer guacamole e os nachos. Essa receita, essa comemoração é pra valorizar a cultura latina-americana. Meu sangue latino. Como a bruxa é a dona do caldeirão, então quem vai cozinhar hoje é ela. Hoje eu só vou dar os ingredientes. Eu tô falando, ela vai fazendo, né? Porque a gente não convida as pessoas pra ficar olhando, a gente convida as pessoas pra fazer aqui nesse nosso canal. Então pra fazer, eu vou chamar de nachos, mas não é o prato nachos, né? É aquele biscoitinho, né? Acompanhamento pra guacamole, né? Então toca esse ingrediente. A gente vai começar colocando 100 gramas de fubá. Pode ser o fubá ou pode ser a sua farinha de milho peneirada. Mas aqui a gente tá usando fubá, que é mais fácil de ficar peneirando. Depois a gente vai colocar 50 gramas de fécula de batata. O bacana dessa receita é que ela também é pra quem tem intolerância à glúten, tá? Porque é feito com milho e batata. Depois a gente vai colocar amido de milho. Todas as medidas bonitinhas estão na descrição desse vídeo logo aqui abaixo. Beleza. Agora a gente vai colocar, pra dar mais cor e sabor nos nossos susnates, pra ele ficar mais apimentadinho, mais gostosinho, a gente vai colocar pimenta do reino, páprica e o açafrão. O açafrão é pra fortalecer a cor, pra ele ficar bem amarelinho, beleza? A água a gente vai colocando aos poucos pra dar liga. Então ela vai colocar um pouco de água e vai sovando a massa. Põe um pouquinho. Deixa aqui. Não pode mexer com a colher agora, né? Agora vai sovando a massa pra poder dar liga, né? Pode ir sovando com força. Pensa naquela pessoa que você dá, quer dar aquela esmagada. Vai sovando, vai sovando. Vou colocando mais água aqui devagarzinho. Vai juntando a massa e vai sovando até ela ficar bem macia, homogênea, lisinha, belíssima. Vai lá, mistura bem. As farinhas aí na água e vai apertando. Com vontade, com força. Você enche a mão, não tem medo de melar a mão, não. Vamos hidratar aí. Então, brujas e muertos, quando a massa estiver bem lisinha, homogênea e sovadinha, a gente vai colocar no espaço liso, eu escolhi essa tábua, forrada já com o tal do plástico filme. Coloca um pedaço da massa, ou a massa toda, eu vou colocar por pedaço porque minha tábua é pequena. E a gente cobre com outro plástico filme. E vai abrir a massa com um rolo, aquele tipo rolo de macarrão ou alguma coisa do tipo. Abre a massa, não deixa ficar muito fina, senão depois ela vai espatifar e vai virar tudo uns... Argueira, como fala na minha família. Então abre bacaninha, uma finura mediana da massinha. Depois de abrir a massinha belezinha, a gente vai cortar em formato de triângulo. Tira o plástico de cima, vou ajudar aqui, porque esse plástico bruda mais que a... Tira o plastiquinho de cima, pega a nossa faca, nosso punhal de rituais e corta em formato de triângulo, que é o formato tradicional desses biscoitinhos acompanhantes de gaca mole. Beleza. Tira o excesso, vai tirando o excesso do triângulo, que tá belezinha. A gente corta em formato de triângulo e coloca na assadeira, que vai ficar por cerca de 10 a 15 minutos pra assar. Então a gente vira o plástico frio pra ajudar a colocar, né? E coloca o nosso trianglinho, triangulozinho, triângulo pra assar. E daqui a pouquinho a gente volta com ele assadinho. Agora que os natos estão lá no forninho assando, a gente vai preparar aqui o guacamole. A bruxita vai mostrar pra vocês essa receita, beleza? Bora lá. Queridos, vamos lá. Lembrando que as quantidades de cada ingrediente tá na descrição do vídeo, ok? Então vamos adiantando aqui. O abacate, a gente vai amassar bem amassadinho aqui. Bem amassadinho assim. E você pode deixar uns pedaços que fica charmoso também. Vamos adicionando os ingredientes, né? O suco de limão, alho. O alho, eu amassei ele, tá? Que fica, ele incrementa mais assim. Que é mais fácil de misturar também com a pasta do abacate, né? É, já vira tudo uma pastinha muito mais saborosa. Depois do limão vai a... Depois do limão, né? Foi o limão, o alho, agora a cebola picadinha. Pode ser ralada também? Pode ser ralada, tá? Isso foi mais simples pra você. Eu gosto de deixar os pedacinhos. Depois da cebolite, a quem que vai? Depois da cebola, temos o nosso querido, lindo e maravilhoso, essa cor que eu amo, vermelho, que é o tomate. Alguma outra forma o tomate ou picou bem miudinho o suficiente? O tomate pica bem miudinho, ok. E qual que é o próximo amiguinho? Agora, a gente pode colocar o sal, né? Lembrando que sal demais, pessoal, nunca faz muito bem, né? Ele é sempre pra realçar o sabor das coisas. Então a gente pode, ao invés de usar o sal de cozinha também, pode estar usando o sal marinho, pode estar usando um pouquinho de sal do Himalaia, pode usar o gersal também, que é a base de gergelim, que não contém sódio. E depois? Agora a gente põe o coentro, né? Que ele dá aquele sabor especial pra nossa guacamole. Sem ele, vou te falar. Vou dar o tchan. Eu entendo que tem algumas pessoas, né, que tem dificuldade com coentro, mas... De repente, quem acha coentro muito forte pode substituir por salsinha, né? É. Ou cheiro verde, cebolinha, né, também? Tem que ter um cheiro verde. Tá? Beleza. E agora... E por último... Não menos importante... Marca, que é uma comida americana... Chicana, chili. Nossa querida e amada pimenta. Agora... É que são elas. Agora, assim, americana, latino-americana... Caliente. Muy bien. Olha só que coisa linda. A guacamole, ela remete, assim, as cores dela à própria bandeira do México, né? As cores. Porque aqui também é cultura. Beleza? E é isso? Por enquanto é isso. E assim, agora, o que a gente faz? Agora vai vir a parte boa. Aguarde, confia, deixa aqueles nados saírem do forno. Agora, assim, chegou a verdadeira comemoração do dia de Los Muertos, que até minha sobrinha Julieta veio participar. Ela falou que queria vir comer aqui com a gente também. Ela falou que bruxaria é essa sem uma gatinha. Não pode. Ela falou que não pode. Então, ela veio aqui também participar com a gente. O patezinho dela já tá aqui na mesa. Segura que a filha é tua. O que eu quero é provar esse negocinho aqui. O seu aqui, Pepe. Ela também tem a ceia dela de dia de Los Muertos. Vem aqui pra comemorar com a gente. Então, vamos dar uma provadinha aqui. Segura esse tchan. Os nossos nachos não são nada pequenos porque a gente gosta de comer mesmo. Segura aqui o seu. Muito obrigada. É muito gentil. Já que fez, tem que comer. Gente, olha isso. Tá bonito, hein? Essa cor. O açafrão dá uma cor incrível pros nachos. Fica perfeita. Com as bênçãos das deusas bruxas e feiticeiras, sente a crocância. Além de muito hum, eu tenho que dizer pra vocês, pra gente continuar comendo bem assim, eu preciso que você aperte o joinha, clica no sininho e se inscreva pra ver mais gostosuras e palhaçadas como essa. Aproveitem, pessoal. Só pra contar pra vocês que nada disso aqui é cenário, não. É tudo nosso. A nossa casa é assim mesmo que a gente funciona. Faz parte do nosso dia a dia. Saúde pra vocês e pra mim, que nunca cabe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.